Vem comigo pra gente cantar, pra gente comer Você vai curtir as receitas malucas, talvez, quizá Até vai tentar fazê-las também Meus amigos telespectadores e internautas que estão antenados assim como eu Vou tocar uma música brasileira, gente, é, popular brasileira aqui Bem conhecida aqui pra vocês na clarinete Música 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 Música